Seu coração nos condena, maior é Deus. Deus sabe todas as coisas, maior é Deus. Se o inimigo rodeia, se a derrota campeia, você fica o sol. Por maior que seja o problema, nada aqui eu tema, Deus é maior. Por maior que seja o problema, nada aqui eu tema, Deus é maior. Maior é Deus, maior é Deus. Deus é maior que a morte, Ele é rei, Ele é forte, Ele é maior. Deus é maior que o pranto, Ele é justo, Ele é santo, Ele é maior. Quando vem a enfermidade, maior é Deus. Quando vem a dor ou saudade, maior é Deus. Quando a tristeza me assalta, quando a força me falta, olhar é melhor. Pela oração vem conforto, nosso Deus não é morto, Ele é maior. Pela oração vem conforto, nosso Deus não é morto, Ele é maior. Maior é Deus, maior é Deus. Deus é maior que a morte, Ele é rei, Ele é forte, Ele é maior. Deus é maior que a morte, Ele é rei, Ele é maior. Deus é maior que o pranto, Ele é justo, Ele é santo, Ele é maior. Amém. 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 Obrigado.